Olá, bem-vindos à Targa Eutei Farmacêutica. Aqui procuramos acompanhar as crescentes necessidades da população em busca de produtos diferenciados, que lhe proporcionem mais bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Como todos somos diferentes e temos necessidades específicas, na Targa Eutei Farmacêutica, trabalhamos diariamente para oferecer soluções inovadoras, adequadas e acessíveis a todos. Este é o nosso posicionamento no mercado, e deve responder às suas necessidades. Através de fortes parcerias com as farmácias e espaços de saúde em todo o país, oferecemos aos consumidores alternativas exclusivas e diferenciadoras com produtos extremamente eficazes, de qualidade comprovada, que certamente ajudam cada um de nós a cuidar melhor do nosso corpo e do nosso espírito. Grande parte da população portuguesa sofre com frequência de dores musculares ou articulares. Quer pela idade na população mais envelhecida, quer pelos hábitos sedentários da população mais jovem. Este é um problema que a todos aflige. A gama vermelha da Star Balm oferece uma solução eficaz com produtos de fácil aplicação. Caso, por exemplo, spray muscular. Um produto único no mercado, ideal para aplicações em zonas de difícil acesso e sem necessidade de massagem. A prática de exercício físico e atividades desportivas, apesar de trazer inúmeros benefícios para a saúde, muitas vezes provoca algumas lesões que, se não forem convenientemente tratadas, podem deixar marcas para o futuro. A gama azul da Star Balm oferece aos atletas a possibilidade de tratar eficazmente algumas das lesões mais comuns no desporto, onde a terapia de frio é a mais adequada. É cada vez maior a frequência com que as nossas crianças se deparam com o problema das pragas de piolhos. Escolas, creches e infantários são locais de risco elevado, uma vez que o contágio é muito rápido e acaba por afetar todas as crianças que diariamente convivem nestes espaços. O pente eletrónico BioStop apresenta-se como uma solução muito eficaz, rápida e de fácil utilização. Sem necessidade de utilizar xampôs ou leções, rapidamente se conseguem aniquilar todos os parasitas do cabelo da criança, sem qualquer desconforto para a criança e para os seus pais. Uma solução muito prática, ideal para toda a família. A beleza da mulher também passa pelas suas mãos. Unhas bonitas e bem tratadas são uma preocupação constante, mas que nem sempre é fácil de cumprir. O sistema exclusivo Ring Lock oferece uma gama completa e exclusiva para os cuidados das suas unhas. Grande qualidade nos materiais utilizados, uma precisão de corte inigualável e um design inconfundível colocam a gama Ring Lock como uma das melhores referências a nível mundial. Quem experimenta, fica convencido. Não há nada igual para a beleza das suas unhas. Um produto inovador e de grande eficácia que permite fazer um tratamento imediato de pequenas feridas e escoriações. Esqueça o álcool, a água oxigenada, o algodão e os pensos rápidos. Com o Biogás Spray, pode resolver o problema de uma forma muito mais fácil. Basta aplicar o produto diretamente sob a ferida e em poucos segundos forma-se uma camada protetora que ajuda a estancar o sangue e a cicatrizar o ferimento. Biogás Spray é ideal para aplicar em zonas de difícil aderência, tais como as articulações, com a vantagem adicional de ser impremiável à água. Muitos homens têm dificuldade em ter um desempenho sexual que os satisfaça plenamente, bem como as suas companheiras. Fatores como o stress, o cansaço físico ou uma má alimentação provocam muitas vezes o aparecimento do problema de ejaculação precoce. Long Love Gel permite prolongar o prazer e retardar o orgasmo masculino de uma forma completamente segura e sem qualquer tipo de contraindicação. Além do seu efeito retardante, possui também propriedades lubrificantes e hidratantes que favorecem o conforto e a satisfação dos parceiros durante o ato sexual. Aconselho-se que sou médico ou farmacêutico. Eles saberão qual o produto mais indicado para a sua saúde. Procure-nos numa farmácia perto de si. Target Bay, a resposta ao seu bem-estar. Obrigado. ars